Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Maurício Bacar, eu sou astrólogo, numerólogo e também terapeuta. Vou fazer aqui um segundo vídeo sobre o eclipse agora solar do dia 2 de outubro de 2024. Já fiz um vídeo aqui no meu canal sobre esse assunto, falando sobre os dois signos mais impactados, então foi recentemente. E agora vou falar mais especificamente desse dia, porque nesse dia nós temos um aspecto bem interessante. Nós vamos ter ali o Sol, Lua, Lilite, Mercúrio e Nodo Lunar Sul em conjunção. Então são cinco aspectos astrológicos juntos naquele momento, naquele dia justamente do eclipse solar. Então eu vou trazer aqui a leitura da interpretação do que ativa, digamos assim, para todos nós esse eclipse solar do dia 2 de outubro. Como eu já comentei naquele vídeo lá de dias atrás, comentei que justamente o eclipse solar é a Lua ofuscando a energia solar, a energia do Sol. Então nós temos que fazer uma reflexão, nós temos que perceber dentro de nós e fora o que está atrapalhando o nosso senso de identidade. O senso de identidade é representado pelo Sol. E basicamente, como toda essa conjunção está acontecendo na energia de Libra, o que Libra nos pede, independentemente se você seja Libriano ou não. Se você tem ascendente em Libra, Lua em Libra, não importa. A grande questão é o quão nós somos livres. O quanto que nós temos de liberdade de fato. Porque isso se conecta diretamente com a canalização da energia do amor, que é tremendamente simbolizada justamente pela energia de Libra. Mas aqui quando eu falo do amor, eu me refiro primeiramente ao amor próprio. E consequentemente, essa natural canalização dessa força, que é uma força universal. Uma grande força de união, apesar das dualidades. Uma grande força de irradiação, como se fosse um Sol. Então esse é um ponto importante. Até que ponto nós estamos realmente nos aceitando e nos amando? E quando eu falo de amor próprio, eu me refiro principalmente nessa questão de nos responsabilizarmos pelo nosso próprio aperfeiçoamento. Me refiro a nos responsabilizarmos pela nossa própria evolução. Porque o amor próprio não é simplesmente eu ir lá, comprar aquela comida preferida e eu me dar esse privilégio de comer aquela comida preferida. Não. O amor próprio seria muito mais do que isso. Seria uma necessidade da alma. E aí nós estamos falando justamente disso. Desse aperfeiçoar-se, desse trazer à tona um poder espiritual que nós temos, mas que muitas vezes está bloqueado. Então por isso que falei no início desse vídeo. Nós temos que ter liberdade. E o que é a liberdade? A liberdade é justamente essa liberdade de vários elementos que ofuscam esse nosso Sol central. Essa nossa capacidade de aceitar e de amar a tudo e a todos, desde que façamos esse trabalho e essa tarefa de casa dentro da nossa própria vida interior. Basicamente o amor seria então essa união interior entre todos os elementos que compõem a nossa personalidade, a nossa experiência psicológica e claro, aquilo que nós podemos chamar de uma experiência espiritual. Então é uma união total entre todos esses elementos. Como os alquimistas gostavam de falar, um casamento alquímico que deve ser feito dentro. E quando esse casamento alquímico acontece, bom, nós estamos aí vivendo justamente na unidade. E aí um ser humano que vive na unidade, ele vive em amor, ele vive em gratidão, ele vive na espiritualidade, ele vive nessa irradiação de forças que obviamente não são dele, mas que são forças da própria natureza que o ser humano se torna capaz de transmitir isso, de canalizar isso, porque criou condições. Tudo isso tem a ver com esse eclipse, por quê? Porque é justamente um eclipse que acontece nas energias de Libra, o Sol, Lua, Lilith, Mercúrio e Nódulo Lunar Sul em Libra. E aqui basicamente esse estélion, o estélion é quando são três astros ou mais juntos, alinhados no céu, e aqui nós temos esse estélion no momento do eclipse. Basicamente então aqui, tanto o Sol quanto a Lua, eles estão junto com o Mercúrio. Mercúrio também tem muito a ver com essa ideia dos nossos pontos de vista. Mercúrio representa a forma como a gente pensa. Mercúrio representa a forma como nós nos comunicamos também. Dessa maneira, esse eclipse ativa também muito esse aspecto. Como que está a nossa comunicação? Nós estamos realmente nos comunicando bem? Será que nós estamos entendendo também o que estão comunicando para nós? Como que eu utilizo a minha mente? Sou eu que utilizo essa ferramenta ou é essa ferramenta a mente que se utiliza, digamos assim, da minha consciência? Quem é que está utilizando quem? Quem está dominando? Quem está educando quem? E aqui, como nós temos essa conjunção, junto com o Lilith e junto com o Nódulo Lunar Sul, aqui ativa muito essa ideia de ativar um passado. Um passado que muitas vezes, claro, a gente pode trazer aí toda uma bagagem de outras vidas, sem dúvida nenhuma, mas não me refiro aqui a ficar investigando outras vidas, não é esse o ponto. Mas energias do passado, sim, podem ser ativadas, bem como aqui uma clarificação, um olhar mais consciente para aquelas frustrações internas que possamos ter. Então, se, por exemplo, aqui, como envolve a energia de Libra, se teve lá uma amizade que foi desfeita e que ficou ainda alguma sujeira, algum rancor, alguma mágoa, é um excelente momento aqui para limpar esse tipo de coisa. Se existiu uma relação afetiva do passado ou algumas relações afetivas do passado que não terminaram muito bem, não terminaram de uma forma agradável, esse eclipse aqui está ativando justamente essa resignificação desses processos. Só que sempre lembrando, como sempre falo aqui no meu canal, a energia do eclipse não é no dia especificamente. Isso já começa dias e semanas antes, é ativado no dia do eclipse e continua aí durante semanas e até meses após o eclipse. Então, tudo isso que tenho falado aqui está muito conectado tanto com essa canalização das energias de Libra como também dessa grande conjunção aqui que nós vamos vivenciar naquele momento ali do eclipse. E lembrando, como já comentei também naquele vídeo, em que comentei dos dois signos mais impactados, falei todo o contexto do eclipse, lembrando que nesse dia nós vamos ter ali um grande trígono em elemento água. Então, nós vamos ter ali Marte em Câncer, elemento água, Saturno em Peixes, elemento água, Vênus em Escorpião também, elemento água. Então, é um dia também que ativa muito essa energia do lado emocional, do lado sentimental, mas também das compreensões intuitivas. Então, que estejamos abertos às intuições dias antes do eclipse e no dia especificamente. Esse eclipse, considerando o horário do Brasil, vai ser ali por volta da metade da tarde. Então, da metade da tarde do dia 2 de outubro. Então, que a gente possa ali acordar já com essa mentalidade que tenho dito até aqui, vivenciar todo esse dia e inclusive no momento do eclipse, que vai ser por volta da metade da tarde. E, como eu falei, sempre lembrando, é algo que reverbera e que, principalmente, mesmo que nós não enxerguemos o eclipse, mesmo que não dê para visualizar aí o eclipse de onde nós estamos, seja pela questão do clima, seja pela posição geográfica, enfim, a questão é muito mais interna. Então, que a gente possa realmente vivenciar aí esse eclipse com consciência e que o melhor desse eclipse realmente aconteça, que é essa conquista do nosso amor próprio, da nossa aceitação mais profunda e de uma boa relação entre todos os pratos dessa balança que nós temos dentro de nós, que é justamente representada pela energia de Libra. Então, repetindo, dê uma olhada naquele vídeo lá sobre os dois signos mais impactados desse eclipse e reflita também junto com esse vídeo que acabei de gravar aqui. Tá bom, pessoal? Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para pessoas que gostam de astrologia ou mesmo pessoas que nem saibam que gostam de astrologia. E se inscreva no canal, ativando o sininho para receber todas as notificações e até o próximo vídeo. Um excelente eclipse a todos vocês e um fraterno abraço. Um excelente eclipse a todos vocês.